Estamos online, só um momento, só mais um momento, bom, acredito que estamos online. Amados e amadas, primeira coisa, eu estou muito gripado e se acontecer da minha voz sair fanhosa e vocês não me compreenderem, vocês me dão um alerta aqui no chat, Sandro, eu não estou entendendo, porque daí eu volto e repito, até mesmo porque eu estou surdo de um ouvido e tudo que eu falo, eu escuto dentro. Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joya. Amados, vamos falar hoje de Omulu, Opaluaê, Chapana. Eu vou tentar ser o mais neutro possível. Por quê? Porque diante ou mediante algumas tradições, muda um pouco. Por exemplo, tem mitologia que diz que Chapana era um guerreiro, mas não é Omulu. Outras dizem que são. Então eu não quero entrar no mérito. Então eu coloquei Opaluaê, Omulu, Chapana. E vamos que vamos. Eu também estou em câmera lenta. Sabe quando você tira do poço a água na maçaneta? Pois é. Então tenham paciência comigo hoje. É a gripe. E eu não posso parar de trabalhar. Todo mundo sabe por quê. Todo mundo chegando. Eu já dou bom dia para vocês. Independente da tradição, eu não estou dizendo que o ritual seja igual. Eu estou dizendo que a interpretação de Obaluaê e Omulu são semelhantes. Dentro das tradições. Candomblé, Umbanda e até mesmo Africana. Então, semelhante não é igual. Por isso que eu estou dizendo que eu vou tentar ser o mais neutro possível. Outra coisa. Eu cultuo Obaluaê e Omulu como uma divindade. Que tem aspectos, manifestações diferentes. Mas, para mim, é uma divindade só. Então, quando eu disser Obaluaê ou Omulu, eu estou dizendo a mesma coisa. Tá? E eu vou explicar isso no decorrer da live. O porquê de Obaluaê ou Omulu. Deixa eu dar boa tarde. Carline, abençoada seja, meu amor. Eu vi que você entrou no nível 4. Que você contribuiu com o tempo da Padilha. Abençoada seja, em nome de Maria Padilha. Prosperidade, abundância. Gratidão pela tua oferta. Eu só não tive tempo de responder ainda. Mas, vou responder, abençoada seja você, sua casa, seus filhos. Prosperidade, abundância. Em nome de Maria Padilha. Gratidão. Ai, vocês estão me entendendo bem, né? Fé, o querido. Bom dia, maravilhoso. Salve as forças da terra, do chão, do embaixo. Salve Obaluaê, o senhor da terra. E a Totô, meu pai. Poliana. Salve, linda, maravilhosa e poderosa. Abençoada seja. A Totô, Omulu. Cruzeiro do oeste. Mais rápida que uma bala. Mais poderosa que uma locomotiva. Abençoada seja, cruzeiro. Poliana. Sandro, sei que madrinha não gosta muito de frufru. Mas, eu queria saber se ela gostou. Ô, Poliana, deixa eu te falar uma coisa, amada. Padilha gosta, sim. Eu mesmo faço banhos com rosas. Tudo. Eu dou rosas pra ela. Eu dou frutas pra ela. Porque a magia são os elementos, né? Então, quando a gente dá flores, nós damos as frutas, isso também tem um significado energético. É oferenda. E estamos agradando. Sim. Padilha ama. Tá bom, meu bem? É que ela gosta da feitiçaria. Mas, ela gosta de presentes também. Você é linda, Poliana. Gratidão. Peraí. Estúdio Arte. Boa tarde, meus amores. Alessandro e o maridão. Amanhã, eu farei o pix da cabrita. Poliana, abençoada seja a mulher. Nossa. Tô vendo Padilha subindo, igual o Rojão. Que abençoe sua vida, Poliana. Do seu marido, sua casa. Prosperidade, abundância e vitória. Eu estou ótimo. Tô vendo aqui no vídeo, meus olhos caídos. Só estou com gripe. Poliana. Abençoada seja a maravilhosa. E logo estaremos todos juntos no templo de Padilha. Logo, logo. Tão rápido quanto a Zazel. Como é que é? Aleia Azevedo. Boa tarde. Se eu pular o nome de alguém, me desculpa. Viu, meus amores? Olga. Boa tarde. Lindas e maravilhosas. Aleia Azevedo. A Poliana. A Maria Pereira. Abençoada seja a maravilhosa. Vamos lá. Marcia Negrão. Abençoada seja. Seja bom dia, amado Sandro. Passando pelos portões. Juntos somos mais fortes. Salve Nossa Rainha Maria Padilha do Inferno. Salve Nosso Pai amado Lúcio Feretano. Abençoada seja, Marcia. Hoje e sempre. Prosperidade, abundância e vitória para a tua vida, meu amor. Gratidão. Sandra Oliveira. Abençoada seja, meu amor. Rodrigo Pereira. Bom dia, Sandro. Comeram muito coelho. Adoro, Rodrigo. Adoro. Abraços, querido. Abençoado seja. Ai, ai. Tá difícil falar, mas tá saindo. Cês tão me entendendo, né? Pra gente começar a live. Carline. Carline, bom dia, povo. Sandra, salve, amada. Victor, querido. Bom dia a todos. Jamalhou na academia assistindo Sandra ao mesmo tempo. Eu agora. Victor. A beleza, meu bem. O preço da beleza e do conhecimento. Abençoado seja, querido. Vamos que vamos. Já de minha pedra preciosa. Copiei tua receita todinha. De canela, de não sei o que, de mosquito. Vou fazer toda aquela macumba que cê ensinou. Rick Star, nossa estrela. Bom dia, amada. Passando para dar um oi. Depois eu vejo. Um beijo, minha rica. Fernando Victor. Bom dia, mestre. Bom dia, querido. Meu sagrado, saldo sagrado de todos. Estela Leal, bom dia. Carla Silva, gratidão, meu amor. Por todas as suas ofertas e carinho. Abençoada seja, salve nossa matilha. Lucindo Nogueira, boa semana a todos. Ai, pulou tudo aqui, gente. Concha Espiritual. Agora eu vou falar rápido para dar tempo, tá? Antônia, André. Olha o sorriso. Antônia, André, Alexa. É isso? É. A Concha Espiritual. Ai, que alegria. Arriso, maravilhosa. A Thaísa, Elaine Costa. Beijo, jaché de poder para todos vocês, meus amores. Olha, repetindo. Se a minha avó sair muito fanhosa, vocês me avisem que eu repito o que eu estou dizendo, tá? Leandro, maravilhoso, brilhoso, abençoado. Ricardo Vieira. Eu saúdo os ancestrais da terra, aonde tem vários segredos a serem desvendados. Pois é. É isso mesmo, Ricardo, querido. Cruzeiro do Oeste. Salve seu tranca-rua das almas. Salve Sandro de Oiá, que está me ajudando com uma situação com os meus gatinhos. Salve, meu Senhor. Ô, meu amor. Desejamos cura em nome de seu tranca-rua. Em nome de Omolu. Em nome do nosso sagrado. Para os seus animais. Para os seus pets. Para a sua vida. Que tudo que tiver contra você, que se reverta ao seu favor. Está feito, está feito, está feito. Salve a lei do dar e receber. Gratidão, meus amores. Anderson, bom dia. Sama Maravilhosa, bom dia, meu amor. Kira, bom dia. Nossa, está todo o Seja Membro aqui hoje. Que alegria, gente. Marcos Ferreira, bom dia. Bom, antes de começar a live. Tata Nicola. Ele já me passou todos os vídeos do ritual com o seu Tata Caveira. Eu é que não tive tempo de editar para postar. Eu fiquei quietinho ontem, tá? E como ele que está fazendo, ele que manda. Então eu vou pedir para ele fazer o jogo de ossos. Para ver qual é o próximo ritual coletivo do canal Maria Padilha. Se vai ser Exu, se vai ser Pomba Gira. Aí até segunda-feira, a gente já está marcando o próximo Exu ou Pomba Gira. E entre hoje e amanhã, eu publico no Seja Membro do outro canal, Maria Padilha. O ritual com o seu Tata Caveira, tá? Só estou dando uma satisfação para vocês. Nevasca, boa tarde, meu amor. Nove meses de Seja Membro. Linda, maravilhosa e poderosa. Gratidão. Salve a nossa Matilha. Abençoada seja. Salve Isabel, Cristina. Mestre, eu sou filha de Paiomulu. Com Iemanjá. Que axé maravilhoso. Vamos que vamos. Vamos começar. Carina, estou ansiosa. Quando estiver com um ano de Seja Membro, serei a próxima mudança de cor. Ai, amada. Juntos somos mais fortes, meu bem. Você está brilhosa, linda e poderosa. Gratidão. Abençoada seja. Bom. Espera aí que deu propaganda aqui. Repetindo bem rápido. Eu trato. Eu não tenho o hábito de usar a palavra chapanã. Não tem. Mas eu coloquei. Eu tenho momentos que eu falo baluaê. Tem momentos que eu falo mulu. Mas algumas tradições, vem o mulu na expressão mais velha. Onde o mulu, ele está ligado à cura, à terra, à fertilidade e o pós-morte. Então, eles veem o mulu dessa forma. Eu também. Agora, oba, luaê. Para vocês perceberem. Tá? Mais jovem. O senhor das doenças. Ai, calma que eu estou respirando. O senhor das doenças dos vivos e da matéria. Oba, luaê. E a passagem, né? Tanto daqui para lá, como reencarnação. De lá para cá. Mas eu vejo o mulu ou o baluaê com todas essas características. Mas tem pessoas que gostam ou diferenciam por conta da tradição que segue. Só para deixar isso bem claro. Então, a partir de agora, eu vou conseguir ser bem neutro. Trazer as informações. Porque eu já coloquei alguns aspectos que mudam. Tá? O cemitério e o mulu. Lembrando que o cemitério é a calunga grande, é a calunga pequena. O que é isso, Sandro? O mar. Mar. Olha, não está saindo. O mar é uma calunga grande. O cemitério que a gente conhece é uma calunga pequena. Mas as matas também têm cemitério. Tá? Então, o cemitério é de omulu. É aquele que preserva o espaço sagrado dos mortos. Vocês já começam a escutar isso vendo a possibilidade dos seus rituais, das suas magias, das suas conexões. Independente de você ser filho de omulu ou não. Tá? Omulu é o senhor das sepulturas e dos túmulos. Que é a mesma coisa. É o senhor da terra. É o senhor da profundeza. Omulu é aquele que traz a cura. Mas também traz a doença. E que omulu me cure dessa gripe. Mesmo que do pó ao pó seja do reino de Nanã, omulu, ele também participa do sepultamento e da deteriorização. Porque quando a gente pensa em deteriorização, a gente lembra muito Nanã, né? Mas o omulu também está no meio disso. A morte da carne e o renascimento do espírito. O omulu está lá presente. Bem como a volta do espírito renascendo na carne. A reencarnação. O omulu, o cemitério e a purificação. Ai, será que eu estou gritando, gente? Nós buscamos com o omulu, ou baluaê, a limpeza, a purificação humana das doenças humanas e a limpeza espiritual. Então, não existe só doença humana. Existem também as doenças espirituais. De uma forma bem simples, para todos me compreenderem. Omulu. A magia de omulu carrega o conhecimento dos antepassados e dos ancestrais. Mas, o quanto que esse conhecimento pode favorecer a nossa magia, a nossa limpeza, a nossa purificação, entre outras e outras coisas. Omulu, ele é chamado para o culto dos mortos. Por exemplo, existe um morto que morreu, hoje enterrou, culto dos mortos. Mas, por que o omulu está muito presente também com as entidades? Exu, pombagira, entidade. Porque também são mortos. Também são espíritos. Faz sentido? Esse conhecimento ancestral dos antepassados e da terra, Vem de omulu, obaluaê, a medicina. A medicina das ervas também. Então, essa medicina, esse conhecimento, essa cura, vem de omulu. Então, imagina, você está fazendo um ritual de cura, de limpeza espiritual, seja como um eixo tal, pombagira tal, e você chama omulu para agregar, acrescentar a magia dele dentro do seu ritual. Vida de feiticeiro, meu bem. É isso. Bem como, por conta dessa conexão com mortos e vivos, entre o véu, ele anda na terra e anda no espiritual. Portanto, o omulu, ele é um comunicador. Ele faz a conexão entre os mortos. Entre os mortos, entre as nossas entidades, em muitos médiums que mexem com oráculos. Por quê? Porque ele é a conexão com os mortos. Olha o Kayan, um beijo, Kayan. Oi, Igor, tudo bem? Ah, isso aí, meu povo. Não estou muito rápido, não, né? É que o medo de ficar lesado e lerdo, me preocupa. Riso, abençoada seja, em nome de omulu, em nome de Maria Padilha. Prosperidade e abundância para a sua vida. Que tudo que tiver contra você, que se reverta ao seu favor. Salve a lei do odar e receber, meu amor. Gratidão. Bom. O cemitério. Omulu. O cemitério. E a purificação. Oh, que linda, Gô. Amo você também, meu amor. Que carinho gostoso. Ah, gente. Omulu. O cemitério. E a purificação. Repetindo. Buscamos a purificação da nossa carne, da nossa vida humana, da nossa saúde, bem como a saúde espiritual. Tá? Tem que ficar isso muito claro no vídeo de Omulu ou Baluaê. Que não é só doença de carne. É doença espiritual também. Riso, meu amor. Só no aqué. Tá, 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 tá. Abençoada seja a maravilhosa. Salve a lei do odar e receber. Que Omulu te abençoe, te dê o poder da terra, prosperidade e abundância. É... Olha, a gente pode dizer sim que podemos pedir a Omulu a cura de qualquer doença física. Né? Omulu é muito conhecido, ou Baluaê, naquelas crises do passado, da varíola. Né? O que que lembra vocês no dia de hoje? Eu tava vendo um médico dizendo, mas é coisa de internet. O médico disse assim, quem pega dengue, os primeiros dias passam. Depois de dez dias, o negócio vem com força. Será que eu tô dengoso? Porque passou dez dias que eu vim de São Paulo, né? Arrasado. De febre e tudo. Então, Omulu. Omulu. Omulu, a cura de todo e qualquer tipo de doença. Por isso que ele é temido pela peste de doenças. E ele é temido, e ele é adorado pra que a peste, as doenças não cheguem. Tá? Oi, Luciana, maravilhosa, Charlô, Marisa, meus amores, todinha aqui, abençoada seja, boys, peste bobônica, gripe espanhola, e... pragas. É isso. É porque a gente tem medo de estar falando o nome das doenças aqui, e depois o YouTube não gostar, né? Então, eu citei só a varíola, mas qualquer tipo de peste. Bom, esse conhecimento ancestral e dos antepassados, porque, querendo ou não, a modernidade vai fazendo a gente esquecer muitas coisas. Nós vamos esquecendo ervas, nós vamos esquecendo tratamentos espirituais, nós vamos esquecendo, né? A modernidade traz isso. E Omulu, Obaluae, resgata esse conhecimento. Ele capacita a medicina, ele capacita médicos, ele capacita curandeiros, tá? Então, veja por esse aspecto o conhecimento dos antepassados e ancestrais. Bom, agora, que essa parte de doença, de pestes e livramento das pestes, é praticamente a expressão mais falada, mais conhecida de Obaluae e de Omulu. Então, eu quero trazer para vocês olhares diferentes do poder desse orixá conforme a minha visão e as minhas experiências. Ele é o guardião da ordem espiritual. Sandro, o que que é isso? Ele garante o respeito entre o homem e os mortos e o respeito dos mortos com o homem. Para quem já é do babado, os mortos, a gente fala egum, né? Mas eu estou utilizando a palavra mortos para que quem não é do babado consiga me compreender. então, toda vez que eu falar mortos, eu estou falando de eguns também. Omulu, a proteção contra a influência, vamos chamar assim, as influências negativas de espíritos que estão querendo nos atacar, obsessores, quiumbas, eguns, seja o nome que você quer dar. Obaloaê chega chegando, ele é respeitado nas profundezas e nas alturas. Esse é Obaloaê Omulu, tá? Portanto, Omulu, ele controla e guarda a ordem humana e a ordem espiritual. Para que nem nós invadimos o mundo espiritual sem respeito e para que o mundo espiritual não invada o nosso mundo sem respeito. por isso que ele está associado aos cemitérios, aos túmulos, às doenças, ao controle de espíritos que a gente chama de eguns. É aquele que anda no reino dos vivos e também anda no reino dos mortos. Qualquer dimensão Omulu está lá. É muito poder, gente. um filho de Omulu é muito abençoado. É muito abençoado. Ainda bem que, pelo menos na mitologia que eu acredito, ainda bem que Omulu presenteou em Asana com esse poder. De sai daqui, Egum. eu não vou entrar na mitologia da palha da costa, porque as feridas, as cicatrizes, aí ele se cobriu de palha da costa, né? É... porque a mitologia, enfim, não quero aprofundar nisso. mas ele usava, ele usa simbolicamente dentro da mitologia e da nossa fé e das tradições, ele usa a palha da costa para cobrir o corpo. Poliana, Maria Padilha das Almas me contou que foi o pai Omulu quem instruiu e orientou para trabalhar dentro da calunga, que o orixá poderoso adotou e é, meu bem. A gente, quando eu falo que é, é óbvio que eu não estou desmerecendo nenhum orixá, mas, principalmente na minha opinião, quem gosta de trabalhar muito com Exu e Pompagira, o orixá Omulu, ele é assim fundamental. A mesma coisa poderíamos dizer de Ogum em outros aspectos, não são os mesmos, mas quem gosta de trabalhar muito com Exu e Pompagira, Omulu é um deus, é uma divindade essencial. Os cultos para Eguns, né, só que eu não posso aprofundar, porque senão eu vou entrar em religiões e eu não quero isso. Todo culto para Egun, Omulu, está lá. Então, muitos Kimbandeiros também, que gostam, né, de trabalhar com Eguns, Omulu está lá. Tá? O Contregum, aquela palha da costa, tá? É uma barreira de proteção. é uma barreira de proteção que é cruzado, que a gente põe para comer, que é abençoado, que é consagrado, para proteger o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual desses ataques espirituais. e essa palha da costa, ela carrega a magia de transformar as impurezas, as doenças do homem em cura, tá? dentro dos seus devidos rituais. Por quê? A palha da costa, você faz talismãs, você faz guias, você faz cajados, você faz instrumentos com a palha da costa, justamente para agregar essa magia de Omulu. Por isso que a palha da costa, ela está muito presente em várias ferramentas do orixá, amuletos, rituais, representando a autoridade espiritual de Omulu. Eu vejo isso, eu que gosto de feitiço, né? Eu já vejo um cajado imenso, eu já me sinto o Merlin segurando o cajado de Omulu. Porque é muito poder, é muito poder. A palha da costa, ela representa a terra, ela representa a renovação, ela representa a ordem, tanto do mundo espiritual, como do mundo humano. eu chamo Omulu, o sábio. Omulu, o sábio, por conta da ancestralidade, por conta do conhecimento das ervas e poções, da comunicação com espíritos, olha quantas coisas que Omulu pode abençoar a gente, dos rituais e os ebós de cura, segredos ocultos, Omulu, Obaluae, ciclos da vida e da morte, Omulu. Apesar dele ser terra, ele transita lindamente nos quatro elementos, terra, fogo, água e ar e no quinto elemento eterno, espírito, Omulu. É muito poder, meu bem, é muito poder. É aquele que pode proteger ou destruir comunidades inteiras. Você acha que isso é pouco poder, meu bem? Não é não. É aquele que pode proteger ou destruir comunidades inteiras. Hum. E aí, eu gosto sempre de quando eu vou falar de algum orixá, trazer um aspecto também da prosperidade. Porque muita gente acaba vendo Omulu só na doença, nas pragas, na limpeza. Mas ele é prosperidade. Não só por conta do elemento terra, mas porque saudáveis trabalham. Olha, pessoas saudáveis trabalham. Minha Quitéria, filha da noite, maravilhosa. Bom dia, mestre. Minha mãe era de chapanã e nanã. Mulher muito sábia. E essa live está me lembrando muito dela. Gratidão, mestre. Ai, que carinho gostoso, que até arrepiado. Abençoada seja você, que a sua mãe tenha muita evolução, muita luz, que todo conhecimento dos seus antepassados agreguem a sua vida. Salve a lei do dar e receber. Salve Omulu na sua vida. Salve Maria Padilha. Salve Quitéria. Abençoada seja, filha da noite. Gratidão. Cartas, como sair da depressão. Acende vela para Omulu. Acende vela para Omulu, vai fazendo seus rituais. Eu vou dar umas dicas aqui. Porque a magia ela é tijolo cimento. Todo mundo sabe disso. Toda hora tem que fazer. Toda hora tem que fazer. Não é acender a vela e sair correndo. A magia ela é complexa. A gente tem que estar a todo momento alimentando o Exu, a Pombagira, o Mulu, os deuses antigos, Ogum, Inhassan. Então, o verdadeiro magista, ele não para de fazer rituais. Né? E, meu amor, você está no seja-membro, Carla. Cartas, cartas da Ana. Vai pedindo para Lúcifer te limpar, te purificar. Você tem acesso aos rituais, tem acesso a tudo no seja-membro. E temos também, eu só estou aproveitando o que a Ana disse, a gente nunca pode ignorar o tratamento médico. Por que? O tratamento médico muitas vezes faz parte e nos ajuda numa cura mais rápida. Nevasca, sou honrada de ter Oxum junto com a Suane. Nossa, não está saindo, Chapanã, que vem com as palhas vermelhas. Gosto de juntar ele com Hecate para limpeza. Nevasca, você já é bruxa. Abençoada seja, meu amor. Salve a lei do dar e receber cada vez mais na sua vida. Gratidão. Vamos lá. Omulú e sua ligação com a terra. Ele cura a terra e torna a terra fértil. Isso não é prosperidade? É prosperidade. Porque e se vem praga e come a lavoura todinha? Fome, miséria. Então olha só Omulú cuidando até mesmo das pragas da agricultura. Evitando a miséria. E aí a gente traz essa informação para os dias de hoje. Porque nem todo mundo aqui vive na roça. A morte das perdas financeiras. será que existe algum problema espiritual? Algum problema emocional? Algum comportamento que Omulú pode curar e transformar essa pessoa numa pessoa fértil na vida financeira? Olha, mediante a tantas notícias difíceis, ruins, que estamos convivendo na internet, na sociedade e aquelas coisas todas. E essas notícias ruins, pesadas, não criam uma atmosfera? Quando a gente entra nessa atmosfera, nós passamos a respirar um ar envenenado. que envenena a nossa cabeça, envenena a nossa positividade, envenena a nossa fé. Essa cura também é de Omulú, porque hoje tem muitas pragas e pestes que não vêm em forma de vírus, só para abranger o poder de Omulú para os dias atuais. Portanto, Omulú quebra demanda. Omulú abre caminhos. Omulú quebra maldições. Olhe os ancestrais, olhe os antepassados, olhe o poder que ele tem sobre os eguns. Ele anda na terra, ele anda no céu. Omulú muito poderoso para quebrar demandas e maldições. Praticamente todo ebó de limpeza, a gente chama Omulú ou Baluaê. Já repararam isso? Por que será? Floriceia, meu amor, abençoada seja, prosperidade, abundância e vitória para tua vida. Em nome de Omulú, em nome de Maria Padilha, que você seja linda, próspera, poderosa, cada vez mais. Salve a lei do dar e receber. Agora, eu vou falar algumas características dos filhos de Omulú. Característica não é igual, não quer dizer que um seja igual ao outro, mas tem muita semelhança. Os filhos de Omulú, eles são muito profundos e intensos. E muitas vezes a gente, que tem outro aspecto, outro orixá, a gente não consegue compreender essa profundidade que os filhos de Omulú carregam. Eu amo o filho de Omulú, não tenho problema nenhum. porque os filhos de Omulú, eles são extremamente sensíveis às energias. E tudo que é sensível, se você não tomar conta, o que acontece? Inflama. Então, os filhos de Omulú, conforme a maturidade, eles vão aprendendo a se proteger dessas energias, porque eles são sensíveis e profundos. É muito difícil um filho de Omulú falar alguma coisa e não acontecer, porque eles interpretam sinais incrivelmente. Por exemplo, exemplo, filho de Oiá, filho de Ogum, a gente tá, 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 e sai, que sai, e, 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 o filho de Omulú faz assim, calma, Oiá, calma, vamos pensar, vamos pensar, vamos interpretar os sinais, não age por impulso, isso ajuda o filho de Oiá, exemplo, isso ajuda o filho de Ogum, exemplo, Sandra, salve seus ensinamentos, mestre amado, te quero muito bem, maravilhosa, prosperidade, abundância e vitória a tua vida, salve a lei do dar e receber, bom, eu tô fazendo essas comparações simples, pra vocês desenharem os filhos de Omulú, enquanto o filho de Inha-San não tem paciência, o filho de Omulú, pra assuntos complexos, difíceis, eles conseguem manter o equilíbrio e a paciência, a facilidade de um filho de Omulú resolver uma coisa complexa, é melhor do que um filho de Oiá, consegue entender o que eu quero dizer em temperamento? Agora, o filho de Omulú, não adianta, você vai arranjar confusão com eles, filho de Omulú não tem paciência nenhuma, com bobagem, filho de Omulú não gosta de perder tempo, aí, a gente quer cutucar e acelerar eles, não vai dar certo, vai dar problema, porque, essa coisa de Omulú da ordem da terra e dos espíritos, os médiums, eles precisam buscar o equilíbrio das coisas da vida e das coisas espirituais, então, chega um filho de Oiá lá e sai bagunçando tudo, é exemplo, gente, você acha que eu estou falando mal da minha mãe? Estou dando exemplo, então, a gente, não dá para chegar e deixar as coisas no ar para os filhos de Omulú, tem que falar, eles tem que ter o equilíbrio, eles tem que ter o pé no chão, eles vão trabalhar muito, os filhos de Omulú adoram trabalhar, eles nem percebem que trabalham, 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 porque o trabalho para os filhos de Omulú é uma paixão, é uma paixão, olha que interessante, agora, vamos falar da ira dos filhos de Omulú, é, porque a gente não pode falar só as coisas boas, os filhos de Omulú, eles podem ser extremamente arrogantes, pode, isso não é o orixá, são os filhos, os filhos de Omulú, eles tem um equilíbrio, e esse equilíbrio, para muitas pessoas, pode passar um ar de superioridade, eu sou melhor que você, eu sou superior a você, é porque normalmente o filho de Omulú, ele não cai por qualquer coisa, os filhos de Omulú, eles tem uma grande facilidade de abusar do poder que tem, sim, eles tem uma facilidade de abusar do poder que tem, porque eles captam as coisas no ar, eles pegam os sinais da vida e usam isso a favor deles, os filhos de Omulú, eles podem até ser humildes, mas até para ser humilde, os filhos de Omulú tem que ganhar alguma coisa com isso, cada um com seu pai, sua mãe de cabeça, O que que muita gente fala que filho de Omulú vive de cara fechada? Eu não concordo muito com isso, mas não é também uma mentira, os filhos de Omulú, eles falam uma vez, falam duas, eles possuem uma forma calculista de mostrar a insatisfação deles, através do silêncio e da frieza, e aí eles amarram a cara e não é, é frieza mesmo, eles não vão falar, não vão render, eles são calculistas, já que não está bom, meu bem, resolva sozinho, Ed Caveira, aula maravilhosa, sou filho de Omulú, o mestre como sempre dando o show, ô meu Caveira maravilhoso, Ed, muito obrigado pelo seu carinho de sempre, pelas palavras, pelas suas bênçãos, ofertas, abençoado seja em nome de Omulú, em nome da falange dos caveiras, em nome de Padilha, gratidão, salve a lei do dar e receber, portanto, não queiram conhecer o lado calculista e o silêncio de um filho de Omulú, tá, que isso é bem diferente de fazer cara feia, olha, eu vou falar dessa forma porque eu acredito que as pessoas vão me compreender melhor, porque nós estamos falando da ira dos filhos de Omulú, eles vão te devolver a injustiça, mesmo que não seja na mesma moeda, mas eles vão te devolver a injustiça, sabe por que? Os filhos de Omulú, eles conseguem sepultar as pessoas vivas, se mete com o filho de Omulú, você vai arranjar um problema terrível pra tua cabeça, porque ele vai te sepultar viva, e os filhos de Omulú, eles tem que tomar um certo cuidado, porque a grande maioria que eu já conheci, tem uma tendência a serem hipocondríacos, adorarem, amarem remédios, aí é melhor eu tomar isso por garantia, agora, vem outro aspecto de Omulú, que também não é de comum acordo entre as tradições, mas eu vou falar, as principais cores de Omulú, o preto, que pra mim representa o domínio sobre as energias negativas, o túmulo, o branco, a pureza, a renovação, a cura, o vermelho, a vitalidade após a cura, o sangue saudável, o potencializador da renovação, o vermelho, então eu falei do preto, do branco e do vermelho, porém, existem magistas esotéricos que vieram de tradições e incorporaram outras cores em determinados tipos de rituais, tá? Então não dá pra falar uma tradição, tem que falar de tudo um pouco, por exemplo, o marrom, marrom, não tá saindo, pra representar com Omulú a terra e a estabilidade, que ira, meu amor, o mestre descreveu a minha irmã por inteiro, ô amada, gratidão, eu demoro a fazer, pode crer, mas se eu faço é pra sempre, Kira, em nome de Omulú, em nome de Padilha e seu Trancarruas, gratidão pelo teu carinho, pela tua oferta, saúde, prosperidade e abundância, salve a lei do dar e receber, hum, é, exatamente, tem muito ponto, é, um dos pontos bem conhecidos, ele é um velho e muito velho, ele carrega as palhas na mão, né, a umbanda sincretiza muito ele com os pretos velhos, mas eu não quero aprofundar, porque daí entra só na umbanda, entende? e isso não é uma verdade pra outras, a palavra não é verdade, isso não é praticado por outras tradições, tá, é uma coisa da umbanda, e não tá errado, cada um faz do jeito que quer, hum, roxo, renovação, e o amarelo, a superação de qualquer coisa, Érica, maravilhosa, espaço zen, maravilhoso, falando do meu pai, te amo, ô, gratidão, minha Érica, espero que eu esteja honrando o seu pai, ômulu, ôbaluaê, com dignidade, como ele merece, exaltando o nome dele, o poder e a grandiosidade, que é, ômulu, ôbaluaê, e adotou, gratidão, abençoada, seja maravilhosa, agora, eu quis separar uma, uma parte, pra falar de ômulu, porque assim, é muito conhecido, a pipoca, mas eu não sei, se todo mundo vai, na profundeza da pipoca, ou acha que é só passar a pipoca, e tudo bem, tá? Tem tradições, que chamam a pipoca, da flor, de ôbaluaê, tá? O milho, ele passa pelo fogo, no fogo, esse grão, aquece, e vira uma flor, vira pipoca, então você já percebe, a magia, da transformação, de ôbaluaê, ômulu, através, de uma comida, de uma oferenda, de uma magia, com a, pipoca, ou seja, a pipoca, ela representa, transformação, e a renovação, de ôbaluaê, ômulu, mesmo, ai, eu vou fazer um corte, pra eixo, pra abrir caminho, e você, taca a pipoca, pra ômulu, um exemplo, transformação, renovação, você, você está potencializando, a tua magia, o milho, ele representa, a terra, o alimento, então, mesa, armário, fartura, transformação, abundância, ôbaluaê, ômulu, qual a dificuldade, as pessoas gostam, de cultuar, o mulu, na segunda-feira, eu, meu bem, deu vontade, eu cultuo, eu não me prendo, muito, nesse negócio, de dia, eu, mas, qual é a dificuldade, de você tomar, um banho, de sabonete, e depois, você passar, a pipoca, no teu corpo, juntar aquilo, e despachar no mato, qual a dificuldade, de você fazer, uma limpeza dessa, com o baluaê, e ômulu, nenhuma, purificação, e proteção, Rodrigo, então, filho de o baluaê, não é rabugento, então, muita gente, utiliza essa palavra, rabugento, mas, eles são, silenciosos, e calculistas, quando, eles são, afrontados, então, conheça, a sepultura, de ômulu, é por isso, que muita gente, chama ele, de rabugento, os médiums, né, ao mesmo tempo, que a pipoca, é um alimento, ela também, representa, festa, celebração, muita gente, que está com depressão, não cura, depressão, com alegria, cura, cura, muita gente, que esquece, as coisas, por exemplo, eu falei, do cabaré, no vídeo passado, aí, você, associa o cabaré, com depressão, ômulu, com depressão, você já tem, magia, para você fazer, a resposta, vem na tua mão, mas tem que fazer, tem que fazer, entendeu, chama o povo, do cabaré, chama o mulu, olha a depressão, sendo vencida, mas, se a gente, não der o primeiro passo, a gente, não ter a iniciativa, a gente, não praticar, a magia, a gente, não faz parte, dela, ritual, 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 tijolo, cimento, tijolo, cimento, lucélia, super verdade, essa parte, de sepultar, as pessoas, em vida, quando alguém, morre, para mim, não ressuscita, essa pessoa, nunca mais, é uma incapacidade, de perdoar, minha filha, lucélia, filha de omulu, sendo omulu, abençoada, seja, que o seu pai, omulu, abençoe a todos nós, hoje e sempre, alma cigana, maravilhosa, Sandra, estou emocionada, saudade, da minha amiga, e mãe de santo, ela era, curandeira, e amiga, de todos, a porta dela, estava sempre aberta, é filha de omulu, tenho muitas saudades, sempre, me dava bons, conselhos, são maravilhosos, alma cigana, não estou puxando o saco, não, mas, as portas, dos filhos de omulu, estão sempre, abertas, mesmo, só não pode, cagar no pau, com eles, porque eles, sepultam, abençoada, seja, minha cigana, em nome de omulu, em nome do povo cigano, em nome de Maria Padilha, prosperidade e abundância, para a tua vida, salve a lei do dar e receber, gratidão, hum, então, vamos lá, oferendas, que podemos dar, as oferendas, gente, elas são um pouquinho, complicadas, em que sentido, Sam, por exemplo, as frutas, as frutas, elas são sazionais, não são? São, tem fruta que só dá em determinada época, não é? É, e tem frutas aqui no Brasil, que não existe na Europa, ou não tem, na África, tem, mas, de repente, é caríssima, porque são frutas que vêm de fora, então, pode acontecer, de quem morar em outro estado, ou país, cultuar com frutas diferentes, porque essas pessoas não têm acesso, às frutas que outras regiões têm, é só nesse aspecto, que é complicado, porque o povo tem mania de falar assim, mas isso está errado, isso não dá para o mulô, está errado, mas, por exemplo, se não existir abacaxi, como é que faz? Vai pagar em euro o abacaxi, quanto custa o abacaxi? Exemplo, então, a gente tem que ver que o Brasil, já tem frutas diferentes, de acordo com estados, brasileiros, imagina países, aonde neva, tá? Então, eu vou dizer o nome de algumas frutas, o coco, o abacaxi, a laranja, a maçã, a abóbora, que não é fruta, mas abóbora, então, a gente vai lá, prepara, faz uma mesa bonita, joga pipoca, fica uma coisa linda, e o mulô vai ficar extremamente feliz, bom, eu gosto de dar para o mulô, eu gosto de dar vinho, vinho tinto, eu já vi gente dando cachaça, mas eu não, dentro de mim, eu não consigo dar cachaça para ele não, entendeu? mas eu já vi, e eu não estou aqui para criticar os outros, alimentos, a farofa, você pode fazer farofa de dendê, você pode fazer milho branco, tem lugares que chama de canjica branca, mas é milho branco, amendoim, pode ser torrado, pode ser in natura, doces, doces, por quê? até mesmo porque, tem essa coisa de ancestralidade, não tem? de antepassados, doces, então você monta uma mesa com fruta, com bebida, com alimentos, com doces, eu gosto de dar tabaco, tabaco, que eu estou dizendo, não é cigarro não, é aqueles tabaco de corda, eu gosto, mas não é todo mundo que vai concordar comigo, as flores, ai, mas o Mulu gosta de flor, é a magia, que existe na flor, gente, entendeu? não tem nada a ver, com outra coisa, é a magia, os cravos, as margaridas, ervas para banho, eu gosto de hortelã, eu gosto de guiné, eu gosto de arruda, entendeu? ai, como é que toma? macera tudo, faz um caldo verde, coa, joga água de chuveiro, pescoço para baixo, pronto, você não, é simples, eu não gosto de erva fervida, só que, por exemplo, como é que eu vou fazer um banho de pau de canela? eu tenho que ferver, então, o que é para ser fervido, é fervido, mas o que pode ser macerado, eu prefiro, eu, e aqui no Brasil, porque aqui tem muita gente da Espanha, da Europa, de Portugal, até da Alemanha, e nesses lugares, a dificuldade é muito grande, de conseguir velas bicolor, bicolor, tá? Mas aqui no Brasil, utiliza muito a vela, metade preta, metade branca, bicolor, e quando não tiver, acente separado, uma branca e uma preta, o básico do básico. presta atenção, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, não, eu criei uma moda, e vou contá-la para vocês, olha como Exu e Bombagira, trabalham lindamente com Omulu, o que eu criei foi a associação, tá? Eu não criei, porque o que eu estou falando é verdade, não é invenção. Mesmo que não seja de comum acordo entre as tradições, é a minha. Exu são os portais, Omulu é a vida e a morte, não tá ali? Lógico que tá. Exu é o mensageiro entre os vivos e os mortos, Omulu, o intermediário, o que organiza e toma conta, não tá ali? Tá ali. Só que um é divindade, o outro é entidade. Então eu vejo afinidade energética entre Exu, Bombagira e Omulu. Eu vejo. Ambos trabalham, o Omulu e Exu, né? Exu, entidade, tá? Ambos trabalham transformação, lembra da pipoca. Ambos trabalham renovação. Ambos trabalham a evolução, os ciclos dos homens e dos espíritos. Exu não leva os quiumbas? Omulu também. Entendeu o que eu quero dizer? Só que um é divindade, é um Deus, é um orixá, e o outro é um guardião, é uma entidade. Exu, problemas mundanos. Os problemas mundanos que a gente carrega no dia a dia. Exu, Omulu, a cura, a proteção. Omulu pode curar a gente dos problemas mundanos? É óbvio. Curar. Entendeu? E proteger. Aprendiz da opulência. Eu já pintei de esmalte a vela branca. E já usei linha. Tem que permitir ouvindo. E ser criativo. É bruxa, é bruxa. Um beijo, minha opulência. Cruzeiro. Salve nossa rainha, salve nosso sagrado. Carline, nossa quanta magia. Sandra, salve, mestre da opulência. É, Omulu, é maravilhoso. Depois vocês vão aqui na playlist do canal que eu já fiz Iemanjá, eu já fiz Inhassã, eu já fiz Oxum, hoje eu cheguei em Omulu, né? Mas tem que ver as playlists aqui do canal. E eu deixo no primeiro comentário fixo o link do outro canal, Maria Padilha do Inferno. E aqui tem o seja membro desse canal que é culto e rituais com Lúcifer e Daimons. E no outro canal são rituais coletivos com Enxu ou Pombagira. Então fica tudo no primeiro comentário fixo. Meus amores, eu sei que eu falei menos hoje, mas eu falei o suficiente necessário. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem colocar hashtag Omulu ou Baluaê eu agradeço. Não pode ter acento e não pode escrever junto. Tem que escrever hashtag Omulu espaço hashtag Obaluaê pro negócio funcionar. Tá? E vocês do ritual com o seu tatacaveira tem paciência comigo que entre hoje e amanhã eu posto o ritual pra vocês assistirem. Tá? E se prepare para chorar porque ficou lindo, maravilhoso e poderoso. E aí a gente vai ver com o tatanícola no jogo de ossos dele se o próximo é Exu se o próximo é Pombagira e aí o próximo até segunda-feira eu já anuncio. Tá bom? É isso meus amores gratidão desejo uma linda semana a todos muito obrigado a todos que podem contribuir com o canal direto ou indiretamente abençoados sejam por Maria Padilha prosperidade abundância e vitória meu sagrado saúdo sagrado de vocês gratidão e aguardem as cenas dos próximos capítulos a totô Tchau